Bom, meu filho vai fazer 12 anos dia 10 de fevereiro, daí eu não consigo nem imaginar uma história dessa porque eu não sei do que eu seria capaz. E da mesma forma eu me coloco no lugar desse pai e no lugar dessa mãe. Quando eu tenho um áudio desse daqui, o áudio é do abusador com a filha desse casal de apenas 12 anos de idade. Põe na tela. Deixa eu ver o que que tem isso. Não. Por que? Por que não? Rapidinho, só vou. Não. Eu tenho curiosidade. Sério. Não vou tocar você, não. Qual o problema? Nada, deixa eu ver aí. Não. Rapidinho. Ninguém sabe o que eu toquei. A gente esquece o assunto. Por favor, esse áudio, minha gente, é a coação de um... Taironi, o ponto está aberto, pode fechar aí, coração. É da coação de um padrasto que pediu para a menina, para a encheada dele de 12 anos, mostrar as partes íntimas dela. E ela se nega a todo momento. Me dá, por favor, o print do WhatsApp que essa menina manda para a mãe. Vamos lá. Mamãe, fulano chegou de surpresa aqui em casa e eu não tinha visto. Daí ele começou a gravar uns vídeos íntimos meus. Mamãe, eu estou com medo. Porque daí ele ameaçou mostrar para você ou se eu deixasse ele ver, me ver sem roupa, ele não mostraria. Eu estou gravando o que ele fala para mim. Aqui desde o início, eu estou com medo. Me ajuda, por favor. Eu não consigo nem pensar que eu tenho vontade de chorar. Seguinte, com exclusividade aqui, os pais vão conversar com a gente a partir de agora. Por que nós decidimos não identificá-los? Porque eles queriam se identificar. Mas por precaução de proteção a essa criança, se eu identifico esse pai ou essa mãe, consequentemente, eu também consigo identificar a criança. E não é isso que o Cidade Alerta Goiás quer. Porque nós temos como dever aqui de proteger a identidade dessa criança. E pensar que esse foi apenas um episódio tenebroso da vida dela e dessa família. Vamos deixar bem claro. Os pais da criança de 12 anos, da menina, eles são separados. A mãe vivia com o padrasto, que é um monstro dessa história toda. E eu coloco assim porque é um monstro quem faz uma coisa dessa com uma criança. Que deveria cuidar como se fosse pai. O pai mais cedo, quando eu conversei, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, Silvia. Boa noite. Boa noite. O pai é policial militar, mas a gente também, como eu disse, vai respeitar a identidade dele. Aquele momento que eu conversei com você mais cedo, você se emocionou muito. Eu queria fazer uma pergunta a você. Como homem, como pai, o que que passa nessa cabeça, nesse momento? Posso ver? Minha vida parou no dia 6 de janeiro. A princípio, eu estava longe, eu trabalho longe na capital, eu estava longe. Eu estava longe do endereço. Vem uma situação de impotência, de desespero. Depois vem uma situação de revolta com essa decisão absurda, no meu ponto de vista. A juíza soltar ele. Uma fiança ínfima de 1.100 reais. Alegando que ele preenche requisitos para estar em liberdade, mas ele preenche requisitos também para continuar preso. Foi feito o pedido da prisão preventiva pela delegada no flagrante. Não houve manifestação no Ministério Público nesse pedido. A juíza agiu, para mim, de uma forma insensível com a gravidade do fato. A materialidade desse áudio é muito grave. O pai, vamos deixar claro, gente, que esse foi um trechinho só que eu peguei, porque ele ficou muito tempo insistindo para ela. Tanto que ele falava, eu só vou sair daqui na hora que você me mostrar. Esse áudio é muito longo. Tem mais 12 minutos de áudio que ele fica forçando a barra com essa criança para poder, sabe, chegar ao lugar que ele gostaria de chegar. Mas você me trouxe também uma revelação exclusiva, no sentido de... e triste, de que ele realmente chegou a tocá-la no dia do Natal. Isso. Ainda estão acontecendo os ritmos. Eu vou ser ouvido amanhã, que o inquérito já foi... o flagrante foi para a DPCA, que é a delegacia responsável. Eu vou ser ouvido em conversas com a minha filha. Já descobrimos que houve uma tentativa no Natal. Ele tocou nela e no dia 6 de janeiro ele também tocou. Ele chegou a tocar e tentar forçar. Então, assim, vai ser consignado isso no meu depoimento, que vai ser amanhã na DPCA. Já estamos, os advogados já entraram com pedido de assistência, de acusação. Eu estou providenciando os recursos judiciais possíveis para tentar reverter essa decisão. Gente, vocês estão diante aqui de pais que estão correndo atrás do prejuízo. Eu vou falar o nome da juíza com todo o respeito à Senhora Excelência. Eu tenho certeza que a Senhora é uma excelente juíza e tem todo o poder em suas mãos de rever essa situação. Excelentíssima Maria Antônia de Faria. A Senhora é uma mulher. Por favor. Eu não sei se a Senhora tem filha ou se a Senhora tem filho, mas comecemos a imaginar que poderia ser o filho de qualquer um de nós. Que é isso que eu quero. Eu vou conversar um pouquinho com a mãe. A mãe também, claro, não vou revelar o nome. Mas a mãe, naquele momento em que você era o seu companheiro, esse padrasto, eu fico imensamente orgulhosa de você. De saber que você veio pelo amor, que o seu coração foi para a sua filha. Que é assim que uma mãe tem que fazer. A gente tem que proteger os nossos filhos. E você não foi para o lado do homem, que acontece muito nos lares hoje em dia. Por que você fez isso? Boa noite, Silvia. Boa noite, minha filha. Na verdade, até quando a minha filha me ligou no desespero que eu estava no trabalho, eu não sabia já da mensagem dela e nem do áudio que ela tinha me enviado no WhatsApp. Eu saí só pelo desespero da minha filha e ela me falando que ela estava presa no banheiro porque ela estava com medo. Eu não pensei duas vezes e fui para a direção da minha casa. Tanto que esses áudios eu não consigo nem escutar. Quando o autor, suspeito, como se diz, estava na minha residência porque ele chegou aí, porque eu chamei ele lá para a gente conversar, que na verdade era para esperar a polícia chegar, ele não sabia do áudio e a minha filha surpreendeu ele falando que tinha gravado tudo. E ao pegar o áudio e eu escutar junto com ele, eu não consegui escutar nem dois minutos, porque para mim já era mais do que suficiente saber que eu estava diante de um monstro, de um doente. E o mais triste ainda, Silvia, é saber que esse monstro e esse doente, ele é pai. Ele é pai de adolescente de 17 anos, ele é pai de um menino de 11 anos de idade. Então, independente de áudio, eu já estava acreditando na minha filha quando ela pede socorro. Ele me ameaçou. Olha, eu não sei nem, você está falando assim, eu vejo o meu filho, sabe, numa situação como essa. Gente, nós estamos diante de um policial militar que se vocês pensarem de truculência e tudo, que muitas pessoas julgam o PM, ele está agindo com o rigor da lei, porque ele só quer a prisão desse homem. Eu peço encarecidamente ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Judiciário que revejam essa situação, porque a polícia civil fez o trabalho dela, prendeu o cara em flagrante. Mas na audiência de custódia, ó, R$ 1.100 colocaram um suposto estuprador livre. Assim que ele foi solto, picou a mula para outro estado. Mas essa mulher aqui fez a coisa certa, eu falo para vocês aí de cima, todo mundo aqui da TV, você que está assistindo. Ela mandou o áudio para a mãe dos filhos dele. A mãe dos filhos dele não quer que ele tenha acesso a esses, tanto aos de 17 quanto aos de 11 anos. Olha, estamos juntos, viu, pai e mãe, podem ficar tranquilos, a gente vai dar o suporte para vocês. E eu espero que vocês consigam reverter essa situação. Que a juíza, que eu leio o nome dela aqui agora, que ela também pensa com muito carinho. Obrigada pela participação de vocês, viu? Só uma palavrinha. Pois não, meu irmão. Que na verdade, a gente quer a justiça. A gente quer ele na cadeia. Porque quando ele me disse várias vezes, até mesmo em frente aos policiais, no momento que ele estava sendo preso, ele não fez nada. O que ele fez não é errado. Então, se para um monstro desse, um doente desse, dizer que o que ele fez não é nada, não foi nada, e não é errado, como que pode estar solto. Então, a gente quer ele na cadeia. Não só para ele voltar e tentar, de fato, chegar a ver a minha filha, pegar a minha filha de novo, e concretizar o que ele iniciou, há também as outras crianças que estão correndo risco. Exatamente. Então, eu peço justiça, que ele volte para onde ele nem deveria ter saído. Parabéns pela sua atitude, viu mãe? Que orgulho eu estou de você, viu? Inclusive, eu pedi para o pessoal trazer você aqui no estúdio, que eu quero olhar nos seus olhos. Pai, força, meu irmão, força. Vamos de acordo com a lei, que vai dar tudo certo. Obrigada, Silvia, pela oportunidade. Vou lhe dizer, vou lhe dizer, o policial serve lá de posse, ele dá o que, uns 500 quilômetros de lá, para cá? Mais ou menos. Veio para cá e está certinho. É pai e mãe é isso aí, ó. Tem uns lixo aí que fala que é pai e mãe, não é não, pai e mãe é isso aqui, ó. Que larga tudo para poder cuidar dos filhos.